Traz meu leque. Ela não é qualquer uma pra me cantar sem leque. Pois não, pra mim também. É lógico. É o contrário. Eu tô com um pouco de medo. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns. Parabéns, minha. Fico muito feliz da gente estar comemorando mais um aniversário teu. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida, viu a Tininha? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pratinho é nada, tudo! E Pratinho é tudo ou nada? Gente, completam tudo, por favor É pique, é pique É big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá! Tin! Tininha, tininha! Parabéns pra Tinete Que ela é muito fofete Parabéns pra Tinete Parabéns pra Tinete Fofete, um beijo pra você da Maria José Da Laura Da Nina E do seu pequeno amigo Cláudio Que está maquiadíssimo pra fazer esse vídeo, tá? Um beijo! Valeu, Tininha! Parabéns! Vou cantar a nossa música tema Para o elenco do Nine Saber, tá? My wife faz crônus E crônus são tudo para mim Tininha, parabéns pra você, gatete Não sei o que seria da minha vida sem Tinex Beijo, te amo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!